Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Entrai diante Dele, cantando jubilosos. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os bares, E sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, Quem ficará em sua santa habitação. Quem tem mãos puras, inocente coração. Quem não dirige sua mente para o crime, Tem jura falso para o tanto de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor, E a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, E do Teu de Israel vos são a face. Ó portas, levantai vossos frontões, Elevai-vos bem mais alto antes das portas, Afim de que o vida vai a possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da glória, É o Senhor o valoroso e onipotente, O Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, Elevai-vos bem mais alto antes das portas, Afim de que o Rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este Rei da glória, O Rei da glória é o Senhor onipotente, Dizem-nos quem é este Rei da glória, O Rei da glória é o Senhor Deus do Universo. Dizem-nos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos amém. Entrai diante Dele, Cantando jubilosos. Amém. 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 Amém.